Vamos lá, véi! Completando dois anos de existência, a banda já foi premiada como Banda Revelação do Palco do Rock 2011. São eles, Guitarra e Voz, Carlos Barros, Baixo, Ricardo Cadinho e Bateria, Thiago Ramalho como convidado. Banda Chip Trio! 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 Cripa A estrutura de cabeça E pedadura Ainda cheirão da colônia Especação, suagem amado Personagens ensalvados Ainda perdendo a colônia E maravilhosos e danças do raiô e piramante Como os do chão que se sobebem Os moradores do chão que histórias e dores Na terra Minha vida agora é pauta iluminada Seu barra como passava um minado Com estranhos e corações desbostrados Seu barra como passava um minado E maravilhosos e corações Com estranhos e corações E maravilhosos e corações